Um sorrisinho de canto de boca, um tchauzinho de leve e passos apertados. Isso já bastou para levar os torcedores brasileiros ao delírio. Os jogadores apareciam e os nomes saíam de algumas bocas. A seleção saía do hotel para fazer o último treino antes do jogo de abertura da Copa do Mundo contra a Croácia. Entre os 23, alguns preferidos, principalmente da torcida feminina. Neymar. Por quê? Ah, porque eu sou louca por ele. Eu vi ele saindo agora, a hora que o ônibus saiu, e o coração foi a mil, né? Chorei, passei mal. Queria ver o Oscar. Ah, o Oscar é o teu preferido? Por quê? É meu preferido. Ela veio de Formosa do Oeste, interior do Paraná. Mas quando voltar para casa, vai levar uma bronca do namorado. Para quem você manda? Um beijo agora para o teu namorado ou para o Oscar? Agora eu mando para o Oscar. Tudo bem, amor de fã vale. Tchau, tchau. Tchau, tchau.